Oi menina, bom dia! Hoje é dia 31, vou gravar um vlog pra vocês, tudo que eu vou fazer, as coisas que vai acontecer aqui, espero que vocês gostem. Espero que em 2021 venha novas esperanças pra nossa vida, pra nossa família, pra nossa saúde, que é mais importante. E eu tô muito feliz, muito, muito feliz, como eu tinha falado antes, no outro vlog, eu tô muito grata a Deus pela minha família. E tô muito feliz, né? Porque esse ano já vai embora, e esse ano não foi um ano muito bom. Mas o importante é que nós estamos com saúde, nossa família tá bem, e também eu quero agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Todas as bênçãos que o Senhor tem derramado, apesar que esse ano foi um ano muito complicado, mas o Senhor foi comigo, o Senhor foi com a minha família, e isso é muito importante pra mim. Aí agora eu vou... Hoje eu quero gravar três vídeos, você arrume comigo, quero gravar os preparativos, e o nosso ano novo. Então, eu espero que vocês gostem, então vem comigo. E já tem uma menininha aqui, bem linda aqui já, que já acordou, de pé acordada, é mostrando o dentinho, né vó? Por que tá mostrando esse dente, vó? Coisa mais linda da minha vida. Dá tchau pras meninas, dá tchau, dá tchau, fala tchau, fala tchau, fala tchau meninas, fala tchau meninas, fala tchau meninas. Mas é uma moça mesmo, aí saiu gente, deixa isso aí. Bom meninas, eu fiz essa mesinha aqui, bem simplesinha, não tem muita coisa. Esse panetone aqui, que ele é de um quilo, só que ele tá amassado pra cá. Coloquei uma plantinha, né, coloquei a manteiga aqui, com uma geleia, açúcar, leite, que tá lá que eu vou trazer ainda, o pão de queijo, o suco, umas frutinhas. E ficou assim a nossa mesa. A mesinha da véspera do ano novo. Então é isso meninas, espero que vocês gostem, se inspirem aí, não tem nada demais, peguei tudo que eu tinha e coloquei aqui. Coisas bem simplesinhas. Bom, gente, agora eu vou tomar o café, o Thiaguinho tá aqui, o Rianzinho tá aqui. O Brantali tá trabalhando, cadê a Chloe? É, não é você. Aqui a minha bebê, aqui a minha vida. De pijama ainda, não tirou nem o pijama ainda. Toda descabelada, vou dar um banho e é isso gente. Vamos tomar o nosso cafezinho, véspera de ano novo. Tchau. 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 Bom, meninas, e a mesa ficou assim, todo mundo já tomou café, todo mundo já saiu daqui da mesa já. Agora eu vou tirar essa mesa, tem um gatinho aqui, tem um gatinho aqui dormindo aqui e uma menininha aqui fazendo bagunça. Gente, ela ficou o dia inteiro atrás do tio dela, mexendo com ele, quer ver? Eu vou mostrar pra você e dar uma coisa. O que que você tá fazendo aí? Hein? Quem é essa daí? Quem é? O Brantali, ó, se arrumando porque ele vai sair, né? Arrumando o bigodinho. O beijinho vai, vai, o Brantali vai pro sítio, né filho? Vai com Deus, acompanha. A outra que é aí atrás, ó. Gente, não vai não, vovó, deixa o titio ir. Não, você não vai não. Tchau, 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 tchau. Tchau, filho, foi ano novo, me liga, tá? Vai com Deus. Bom, gente, como vocês viram, o Ben acabou de ir, fiquei um pouco triste, como todos os anos, mas ele sempre passa com os amigos dele, com o pessoal, ele é novo e ele gosta de sair e se divertir. E eu tô aqui, tô vendo o jeito de melhor, ó, ó, onde que esse gato tá, gente? Ai, gente, eu não aguento ele. E é isso, gente, tô continuando aqui. O Rian tá aqui, ó, sem fazer nada, vai limpar a casa já, já. A Eduarda tá aqui, vai lavar a louça, né filha? Vai lavar a louça, vai lavar no banheiro, ó. Tá dando uma lavada, eita filha. Tá dando uma lavada no banheiro. E é isso, gente, aí eu vou mostrando pra vocês mais algumas coisas. Tô vendo aqui a melhor forma de colocar isso, montar a mesa. E já vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu vou usar. Bom, meninas, essas são algumas coisas que eu vou usar. Esses aqui são os porta, são porta guardanapo, esses aqui. Esse pisca-pisca aqui, que ele é branquinho também. E vou usar essa, ai, esqueci o nome disso aqui, gente, é uma renda. Ele é assim, ó, que eu coloco pra ficar bem gordinha. Ele é prata, eu vou usar ele. Eu vou usar essas bolas também, vou usar esses vidros, com esses matinhos dentro que eu coloquei. Essas lâmpadas. Esses pratos aqui, ó, marmorizados. Que eu amo, nem marmorizados, acho que é a Carrara que fala, né? Que eu amo. Vou usar também esse suplá e esses copos aqui. Esse aqui pra tomar água, esse aqui pra gente brindar o champanhe. E esse aqui pra gente tomar suco. Então, meninas, são essas coisas que eu vou usar pra montar nossa mesa do ano novo. E aí, agora, vamos preparativo pra sobremesa. Vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo de sobremesa. Bom, meninas, a nossa sobremesa hoje vai ser pêssego em calda. Esse aqui não pode faltar. Isso aqui é tradição de família. Se faltar, pessoal, endóida. Vou fazer um pudim e vou fazer um pavê de limão, que também eles amam isso aí também. Não pode faltar, vocês vão ver sempre aqui, porque é isso. E um mousse de maracujá, que é outra coisa que vocês vão ver sempre aqui, ó. Daqui tá creme de leite e vai ter sorvete. Essas são nossas sobremesas. Bom, o nosso churrasco vai ter linguiça, carne que eu já mandei o rapaz fatiar pra mim. Esse queijinho coalho, que eu amo, gente. E a linguiça apimentada, que não pode faltar. Comprei duas bandejinhas. Então, são essas coisas pra fazer o nosso churrasco. Vou fazer uma farofinha. Vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal